Eu não posso deixar de te parabenizar por ter chego aqui a Lesson 26. Nós iniciamos hoje a quinta e última etapa, o quinto e último módulo da nossa jornada online English Yoga. Tem só mais três lições, a Lesson 26, a 27 e a 28, para a gente concluir essa nossa jornada de praticamente seis meses de aulas. Eu estou muito, muito emocionado, muito contente, muito feliz em estar aqui gravando essa aula de hoje. Te dando as boas-vindas, te parabenizando por ter chego até aqui nessa reta final da nossa jornada. Parabéns mesmo pela tua dedicação, pelo teu comprometimento, por ter participado de toda essa jornada, se envolvido, que com certeza fez toda a diferença para te chegar até aqui e concluir essa jornada com sucesso. Então, vamos hoje explorar a anatomia do corpo, a anatomia do Yoga. Então, vamos dar uma olhada no vocabulary da Lesson 26. Anatomy, anatomy, anatomia do corpo, a anatomia em geral, anatomy, anatomy of the body. Science, 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 science é a ciência. Abaixo nós temos branch, branch. E aí para branch eu trouxe essa imagem aqui, onde a gente vê esses galhos. O branch, então, são todas as ramificações, os ramos, os galhos de uma árvore ou de uma planta. E dentro de um contexto de explicação, ou mais filosofal, ou como no nosso caso aqui, a gente pode usar esse termo para especificar quando algo se ramifica de algo, quando tem uma extensão. Nós tivemos um termo parecido, umas lições atrás, que foi o stem. E o stem também é uma referência para galho de planta ou para caule, para um pequeno, para haste, na verdade. Então, são esses termos que são utilizados no universo da biologia das plantas, mas que também podem ser utilizados de uma forma mais metafórica, para se referir um braço de algo. No caso, o yoga é essa grande filosofia que tem essa grande árvore com todos esses braços e galhos. Então, para esse termo aí a gente tem o branch. Abaixo nós temos organism. Organism. O organismo, né? Structure. 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 Estrutura. Tension. Tensão. Tight. Tight. Tight é apertado ou aperto. Então, aí a maioria dessas nossas palavras estão bem próximas do português, não temos nenhum falso cognato. Talvez as mais diferentes são branch, que a gente já tem uma imagem, e tight, que vocês podem atribuir essa imagem assim, de ser algo apertado. Tudo que é apertado, desde a roupa, desde a sensação, tudo que a gente possa fazer a tradução da palavra aperto ou apertado, a gente pode utilizar o tight. Vamos praticar mais uma vez a pronúncia dessas palavras? Continuando a exploração do nosso vocabulary, aqui nós temos tense, então a gente viu tension, que é a tensão. Tense, que é o tenso. Contraction. Contraction, que é a contração. Joint. Joint. Aí para joint, eu trouxe essa imagem aqui, que mostra a perna em movimento e todas as articulações, todos os encontros aí de ossos, né? Então, joints são as articulações, né? Joint ou joints, com S no final, são as nossas articulações, né? Todas as articulações, aqui punho, pulso, cotovelo, ombro, coxa femoral, joelho, tornozelo, são os joints. Abaixo nós temos stability, de estabilidade, mobility, de mobilidade, flexibility, de flexibilidade. Então, a gente tem esse, o ability, que é esse sufixo aí, que é o nosso dade, dade, né? E abaixo desse conjunto aí de palavras, nós temos relaxation, relaxation e physiology. Então, a gente vai ver ainda muito no inglês o PH, como antigamente no português, com esse som de F. Vamos repetir a pronúncia? Tense. Contraction. Joint. Stability. Mobility. Flexibility. Relaxation. Physiology. E aqui a gente vai dar uma olhada em chunks, ou seja, não só palavras soltas, mas conjuntos de palavras ou expressões, certo? Primeiro nós temos to pull a muscle. To pull a muscle. Lembrando que muscle não tem o som do C, não é muscly, não é muscow, é muscle. Muscle. To pull a muscle é a distensão, então a distensão do músculo. To pull a muscle. Abaixo nós temos to tear a muscle. To tear. E o tear já é o rompimento, já aconteceu essa quebra, esse rompimento, né? To tear a muscle. Então, to pull a muscle é romper o músculo. Perdão, to pull a muscle é uma distensão muscular, né? Fazer uma distensão, o pull seria literalmente o puxar o músculo, um puxão no músculo. Teve uma distensão. To tear a muscle, houve um rompimento na musculatura, né? To stretch a muscle. To stretch a muscle. Stretch, alongar. To stretch a muscle. To activate a muscle. Ou seja, ativar o músculo. Deixar o músculo ativado. To engage a muscle, seria engajar o músculo. No caso de uma postura, é entrar na postura e ativar o músculo. Ao ativar o músculo, você engaja ele numa postura, numa posição. Olha todas essas diferentes expressões aí pra gente usar se tratando do muscle. To pull, to tear, to stretch, to activate, to engage. A muscle, sempre a muscle aqui nesse caso, né? Aí nós temos ligament, ligament, que é o ligamento, né? To open a joint. To open a joint. Então, quando a gente diz abrir uma articulação, significa que você machucou a articulação. Pode ter, né? Ter rompido, ou ter acontecido uma distensão, ou uma inflamação, né? Comumente utilizado como se tivesse aberto a articulação. Por quê? Porque a articulação tem algum tipo de conexão, de ligação, né? Que mantém ela em movimento, que mantém ela articulando. E abrir seria algum tipo de machucado, de distensão, de rompimento, que possa ter acontecido ali, ou até uma inflamação. To open a joint. E por último, to stretch a body part. To stretch a body part. Que é esticar, né? Alongar uma parte do corpo. To pull a muscle. To tear a muscle. To stretch a muscle. To activate a muscle. To engage a muscle. Ligament. To open a joint. To stretch a body part. Brainstorm. Write down as many body parts. Muscles and bones as possible. Então aqui a gente tem uma atividade bem legal. Duas listinhas de muscles e de bones. Eu não coloquei respostas no Answer Key. Por quê? Nos próximos slides a gente vai ter uma lista de muscles e bones, né? Que vocês vão estar acessando para fazer uma outra atividade. Aqui, essa primeira, o ideal seria não consultar nos slides mais para frente, e sim fazer uma pesquisa na internet. Então abre aí um navegador, o Google, a forma melhor que você encontrar, para dar uma pesquisada e fazer uma pequena listinha de quatro ou cinco nomes de muscles e de bones, para que você já vá pesquisando e se familiarizando. Logo mais, vai chegar aí também uma lista mais pronta, mais completa, para a gente seguir nessa exploração da anatomia do corpo, das diferentes partes do corpo, dos nomes, dos muscles e dos bones. Ok? Anatomy is the branch of science that is concerned with the physical structure of humans and animals and other living organisms. Yoga, at its essence, is a practice of creating more space in the body for the life force to flow freely and for our health to become optimal. If there is tension and contraction, the life force, our breath, cannot flow freely. To make space in the body, the mind and our emotions, we use yoga postures and mindfulness practices. Space brings health and freedom. Since humans as a living organism are holistic systems, all parts are connected. Therefore, knowing how the body, our mind and our emotions work and how these parts are related to each other is important. How are the different joints related to each other? In any one yoga pose, do they have to be stable, mobile or flexible? Does any one muscle have to be contracted or relaxed for me to experience this yoga pose fully? In order to create this body awareness, we need to be able to talk about the body, the mind and our emotions and study anatomy, physiology, the mind and our emotions. Aqui nós temos uma grande lista, bem completa, de bones, muscles e joints. Muscles back body e muscles front body. Então a gente vai praticar. Read out loud. Leia em voz alta. Nós vamos praticar a pronúncia destas palavras, certo? Vocês podem já estar aí comparando. Em termos anatômicos, a gente tem muita semelhança e muita influência do latim. Então está bem próximo em vários aspectos. Vão, obviamente, ter palavras novas, diferentes. Mas aqui a gente vai focar só na pronúncia. Lembrando que eu espero que vocês já tenham feito o primeiro exercício, onde vocês mesmos já pesquisaram na internet, já puderam ver imagens e já conseguiram captar algumas dessas palavras que estão aqui. Logo após, a gente vai fazer um outro exercício, certo? Então vamos focar na pronúncia. Termos de bones, de ossos. Nós temos skull, skull, clavicle, clavicle, sternum, sternum. Scapula, 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 vertebrae, vertebrae, vertebrae. Humerus, humorous. Peloves, pélvis. Una, una. Ribs, ribs. Pelvis, pelvis. Peloves. Femur, femur. Patella, patella. Patella, coccyx, coccyx. Or tailbone, tailbone. Seating bones, seating bones. Então aí uma lista de quatorze ossos. Agora vamos para os muscles, back body. Os muscles da parte de trás, das costas. Látsimas, dorsi. Látsimas, dorsi. Látsimas, dorsi. Or just lats. Lats. Deltoids. 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 Trapezius. 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 Traps. Traps. Triceps. Triceps. Gluteus. 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 Or just glutes. 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 hamstrings agora os muscles front body pectorals pectorals backs backs deltoids trapezias biceps biceps external obliques external obliques 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 rectus abdominis rectus abdominis abs quadriceps febreus quadriceps febreus quadriceps febreus or just quads quads psoas muscle psoas muscle e agora para a lista dos joints nós temos knees shoulder hip ankle wrist elbow e como ligament nós temos it band it band então compara essa lista pratica a pronúncia compara com o material que você já encontrou na internet já acessou vamos dar uma olhadinha aqui no nosso exercício então o convite que a gente tem aqui é para nomear essa imagem então vocês podem é claro imprimir o slide ou simplesmente pegar uma folha e desenhar esboçar um corpo humano de frente e de costas utilizando a lista anterior e quaisquer pesquisas que vocês tenham feito na internet e nomeando indicando cada parte do corpo certo eu não vou dar as respostas porque isso é um material fácil que vocês encontram na internet e que pode ser uma forma bem legal de pesquisa então você pode pesquisar e montar o seu próprio desenho montar o seu próprio desenho escrever o nome dos ossos dos músculos encontrar em quais partes fazer setinhas grifar enfim usar a sua criatividade vai ser super legal para te registrar esse material esse vocabulário então olha só o nosso enunciado label these pictures with the names for bones, muscles, ligaments and joints that you can remember então na verdade o enunciado está nos convidando a escrever o que a gente consegue lembrar então pode ser dessa forma também primeiro você tenta fazer tudo o que você lembra e depois checa nos slides checa na lista, checa na internet para pesquisar e se certificar e fazer o mais completo possível bem colorido, bem criativo combinado? vamos dar uma olhada aqui numa estrutura gramatical prepositions of place são as preposições de lugar lá no topo a gente tem uma lista de preposições olha só between over under next to behind in front of into então o between o between é o entre no centro, é entre uma coisa e outra between between two things entre duas coisas over over é over é além passado por cima under é abaixo next to é ao lado behind é atrás in front of é na frente e into é dentro são as prepositions of place in warrior one the knee is above the ankle olha no guerreiro um o joelho está acima do tornozelo e a gente pode ver ali na imagem knee above ankle definition prepositions govern usually a noun or pronoun and express a relation to another word in the clause então as preposições elas governam normalmente um substantivo ou um pronome e expressam a relação a uma outra palavra na frase na sentença example bring your hands under your shoulders traga suas mãos abaixo dos ombros under explains the relation between the hands and the shoulders o under a palavra under que é abaixo ela explica a relação entre as mãos e os ombros e aqui a gente tem um pequeno exercício para colocar isso em prática filling the gaps então faz assim primeiro faz a tua listinha de preposições de lugar se você não sabe que todas significam escreve do lado alguma referência eu sugiro ao invés de colocar uma tradução colocar um desenhinho ou seja between você faz um tracinho com duas bolinhas uma de cada lado que você vai saber que o between é o entre está no meio de duas coisas o over você pode fazer tipo uma bolinha com uma ponte em cima que é um over quer dizer que está por cima mas está por cima no sentido de estar além de um ponto a outro o under você pode colocar tipo uma caixinha e um traço abaixo da caixinha para representar que está abaixo o next to você pode botar duas bolinhas ou duas caixinhas uma ao lado da outra para representar next to um lado do outro behind é atrás você pode fazer uma caixinha uma bolinha e um tracinho atrás para representar que está atrás da bolinha in front of você já faz na frente para representar que está à frente e into você faz dentro então uma bolinha ou caixinha com um traço dentro então são sugestões aí para você gravar através do visual de uma imagem o que cada um dessas preposições de lugar significam para você então junto de todo o conhecimento que você vem adquirindo do nome dos ossos e músculos você possa identificar o que está na frente de quem abaixo de quem por cima ou por baixo ou ao lado e completar estas frases ok as respostas estão no answer key depois de fazer você pode ir lá e checar aqui a gente vai ter uma oportunidade de praticar algumas posturas mas também utilizar todo o nosso conhecimento para criar instruções ó write your own instructions escreva suas próprias instruções use alignment instructions ou seja utilize instruções de alinhamento que é o que a gente tem visto até então and the anatomy expressions you have learned today então utilize os exemplos das instruções de todas as últimas aulas e adiciona a informação dos músculos né então menciona a mão em que posição ela está usa as preposições de lugar em relação ao ombro utiliza o nome dos músculos o nome dos ossos para poder explicar a postura e dar instruções para essa postura e a gente tem mais duas posturas aqui então faz a mesma coisa observa cada uma dessas posturas e busca descrever o que tem que ser feito passo a passo utilizando instruções de alinhamento e toda essa informação e essa bagagem de preposições de lugar de nomes de músculos nomes de ossos e para concluir a aula de hoje review number one if somebody asked you about what bones and muscles there are in the body what would you say number two name five new vocabulary you learned today number three write a sentence with a preposition self-assessment number one I know muscles bones joints and ligaments between one and nine number two I know how to talk about the bones and the muscles between one and nine and number three I know how to use prepositions between one and nine I hope you enjoyed today's class have a wonderful day I'll see you next class on lesson 27 take care of yourself bye bye namaste thank you namaste bye 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 bye